E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa porque, mano, chegou uma coisa pra mim que eu tô indo lá dar uma olhada e eu tenho certeza que cês vão gostar demais, que é a nova cor do Audi R8. A parte triste desse vídeo é que o Audi R8 tá nessa situação aqui, né? Cês tá vendo que o Audi R8 não tá nada bem, tadinho. Ele parece que tá doente, né? Eu acho que, tipo assim, tem gente que fala que o Audi R8 é o TT com bomba. O Audi TT com bomba, né? Que tomou umas bombas. E no caso, eu acho que a bomba do meu Audi R8 foi usada muito forte, sabe? Então deu ruim, estourou os músculos dele. É mais ou menos isso. Meu Audi R8 tá batido e nesse momento acabou de chegar a nova cor dele, que era a cor que era pra gente tá colocando nesse momento. E eu tô indo lá onde eu vou instalar a cor do R8 e vou mostrar pra vocês, afinal, eu tô muito ansioso pra dar uma espiada, porque, mano, o R8 na cor ouro, na cor dourada, vai ficar muito louco. Vai ficar, tipo assim, de outro mundo. Eu mostrei pra você uma foto aqui desse R8 aqui, que tá aparecendo aqui em cima, né? Mostrei pra você isso aí. Só que, mano, cê também viu, né, a foto, né? Só que o envelopamento que acabou de chegar, a cor nova dele, é outra cor, mano. Não é essa aí, essa daqui que apareceu na fotinha, é ruim perto da que eu comprei, mano. Ah, então vai ficar melhor. Vai ficar mais louco ainda. Não, só lá na hora mesmo pra vocês verem. E chegando lá, ele falou pra mim que vai mostrar um vídeo de um exemplo de uma Lamborghini que foi envelopada com a mesma cor que a gente tá colocando no R8. Então, mano, tô muito ansioso. Mano, vai ficar muito louco isso aí. E eu tô muito ansioso pra ver. O que você quer dizer? Será que sobra um pedacinho do envelope pra pôr na PCX? Na PCX? Mano, eu tô quase pegando esse envelopamento e colocando aqui, ó. Porque eu tô meio inspirado no mundo ultimamente, galera. Que eu tô pensando até em colocar o motor do Audi R8 nele. Mas a galera não curtiu a ideia. Falou pra mim não fazer isso com o R8, não. Ah, porque depois vai dar pra pôr o R8 de volta, velho. Coloca o motor de maré aqui. Então, motor de Camaro, quem sabe, né? Pensou no motor de Camaro? Vai voar assim, velho. Então, né, mano? Ó, o Neira aqui, velho. Tem muita coisa pra fazer nele. E eu comentei que eu tava querendo colocar o motor do Audi R8 nele. Mas teve uma galera que não aprovou a ideia. Eu também acho que é uma ideia meio louca. Porém, daria certo, né? Bom, fazer o seguinte. Vamos lá vocês verem junto comigo a cor nova do R8. E enquanto isso, você já vai deixando o dedão no like aí e se inscrevendo aqui no canal. Chegamos em 13 milhões de inscritos. E agora, moleque doido, rumo a 14 milhões. Bom, vamos sair daqui. Bora lá ver a nova cor do nosso R8. Partiu, moleque. Galera, chegamos aqui onde vai colocar o envelopamento do R8. Galerinha tá dando um trampo aqui e tal. Mas a gente, por enquanto, não vai colocar nada, né? Porque o carro, mano, tá arrumando. E ele tá aqui, velho. Um negócio na mão ali dentro, ali. Ai, ai, eu tô... Não, eu quero... Mano, ai, ai, vamos dar uma olhada aqui? Nossa, é da cor do ouro mesmo, velho. Esse é de Dubai. Ah, pega. Esse é de Dubai mesmo, velho. Caramba, vem. Eita. Vai sobrar pra PCX, hein, Mike. Será que sobra, João Paulo? Sobra nada, né? Uma PCX não dá pra fazer pelo menos, mano? Caraca, noitinho. Nossa, vai ficar louco, hein, velho. Vai ficar louco, hein? Hein? Ó. Uma barra de ouro. Olha aí, rapaziada. Uma barra de ouro mesmo, né? Mano, que nervoso. Vale mais do que dinheiro. Vale mais do que dinheiro? É. É, porque eu vou te falar, galera. Não foi nada barato isso aqui, mano. Não, não. Não é nada barato. Esse aqui é um dos melhores materiais que tem pra cor ou outro, Paulo? É um dos melhores. É, pra destacar mesmo. Pra destacar mesmo. Imagina isso aqui no audizão, mano. Dá pra dar só um abridinho ali, mano? Ai, meu Deus. Resquei com a unha aqui, cara. Não, mãe. Deus, é mil real, mãe. É caro, é um mil real, mãe. É caro, velho. Ó. Ai, ele tem tipo uma proteção pra não riscar a cor. Nossa, imagina isso aí no sol, velho. Nossa, olha ali, ó. Aqui, ó. Olha ali, mano. Eita, pega, mano. Não. Detalhe, galera. Esse daqui é o equipamento que eu vou colocar no R8, tá ligado? E, nossa, esse bichão vai ficar inteiro, hein, meu? Tá? Ficar incrível. Ô, João Paulo, a galera tava pedindo pra mim pintar de Black Piano, aquela grade traseira. Não sei se você sabe aquela grade traseira que tem ali por baixo da placa. Aham. Por que em vez de eu pintar, já não envelopa aquele lá de preto Cadillac? É melhor, você não acha? Show, cachorro. Fazer um Black Piano lá. É, Black Piano lá? É bom. O que vocês acham, galera? Ao invés de pintar a peça? Porque a peça é original, mano. E, tipo assim, vai mudar a cor. E ele mandou aqui pra mim, mano, um vídeo de uma Lamborghini que ele envelopou nessa cor. Vou colocar aqui, ó, pra galerinha ver aqui o vídeo junto comigo aqui, mano. Aqui, não, se liga, mano. Vou colocar o vídeo na tela aí pra galera aí, ó. Caramba, olha, parece um espelho. Nossa. Vai ficar assim? Vai ficar assim. É esse mesmo, né, João Paulo? Nossa, olha isso, velho. Nossa, olha que bagulho louco, mano. Eu queria ver isso aí no sol. Nem parece que tem. É uma reflexiva tudo quanto é lado. É lá, mano. Olha aí, parece que é bem dura, velho. Aqui, cara, meu. Parou tudo. A gente tirando foto. Parou. Não, quero virar mais para a gente ver assim, ó. Olha isso. Nossa. Dubai. O bagulho brilha tanto que olha o reflexo do moço do Ian. É, olha isso. Olha aí, tem a cabeça igual você tava. Olha ali, olha o reflexo. Olha, você tá com a película de proteção. Tá com a película ainda. Mano, isso aqui vai ficar top, hein, velho. Olha aí, velho. Tá aí, rapaziada. Olha que bonito, mano. Olha que louco, mano. Tipo, na hora que colocar no carro mesmo, mano, o negócio vai brilhar, velho. Isso é porque aqui ainda tem pouca luminosidade. Na hora que sair no sol... É, então. Na luz do sol fica mais ainda, né? Será que dá para não ir ver no sol? Vai, dá. Vamos ver no sol? Mano, vamos dar uma olhada ali, ó. No sol. Porque no sol é tipo assim, o jeito final que fica o negócio, né? Vamos ver ali o jeito que fica, mano. Nossa senhora, vai ficar pancada, mano. Olha aqui no sol, galera. Olha isso. Nossa, olha que reflete. Nossa, mano, vai ficar do caramba, mano. Vai ficar do caramba, hein, galera. Deixar ele guardar lá, senão você vai ficar puxando aqui. Vai sobrar um bote, mano. Você que pensa, filho. Mano, para envelopar, velho, carro, você não tem noção. Ele já envelopou para mim a Z4, o Uno e qual mais? Botamos película no Corvette. No Corvette, né? Mas o negócio é o seguinte, em carro ele vai colocar assim, ó. Ele vai passar isso aqui no capo inteiro, tá ligado? Às vezes dá ruim e fica aquela bolha. E aí o que que faz? Ranca e corta o outro, tudo de novo, não é verdade? Por isso que tem bastante, tá ligado? E o que ranca não dá para reaproveitar, não? Não aproveita. Não aproveita porque perde a cola, não perde? Mas daí o que sobrar dá para colar no tanque da Hort, da P6. Só se você quiser colar com o Super Bonder, sei lá. Mas vai ficar um negócio bonito. Vai ficar um negócio bonito. Mano, olha isso, velho. Você é louco, tio. Chegou aí, ó. A nova Cor do R8. Você é louco, filho. E, mano, vai ficar pancada, velho. Vai ficar top demais, mano. Você é louco. Olha aqui, ó. Olha o tanto que vem, mano. E é justamente por causa disso, mano. Então, se sobrar alguma coisinha, quem sabe, né, mano? Quem sabe, quem sabe, né? Ou quem sabe, sei lá, no envelope Uno também, né? Mas para o Uno já não sobra suficiente, né? Não, não, não. Ah, mano, caramba, mano, ó. Mas, mano, tá aí. Chegou o bichão. Agora o negócio é esperar o brabo voltar para casa. Logo, logo. Né? Para que ele voltar para casa aí, né? Vai pegar e vai instalar. E, mano, não para de admirar isso aqui. É muito bonito, mano. Admirar o Shake Mike. Muito bonito. Você tá louco, velho. Olha isso, mano. Galera do céu, mano. Muito bonito demais mesmo, sabe? Eu pensei em diversas outras cores, sabe? Que nem, tipo assim, ele tem várias outras cores aqui, ó. Tinha um outro dourado aqui mais fraquinho, ó. Só que aquele ali é muito mais bonito, né? Não brilha tanto, não. Mas é bonito também aquele ali. Ó, esse azulzão no R8. Esse azul é louco, ó. Nossa, esse azul ia ficar nervoso, mano. Olha uns brilhinhos, ó. Olha isso, velho. Caramba, esse azul ia ficar louco, hein, mano? Não, ia ficar mais louco o rosa. E aquele ali, então? Olha ali, aquele roxo. O roxo ia ficar brabo, hein, mano? Ó, azulzinho. É azul bebê, aquele ali? Verde água. Verde água? Verde água, feio. Ah, cheio das nove horas na cor, né? E esse laranjão aqui, mano? Nossa, também, velho. Caramba, ano que vem eu vou... Mano, ano que vem a cada três meses ou, sei lá, eu boto uma meta no canal e a gente vai trocando a cor do R8. Porque, mano, dá pra colocar muita cor, velho, tá ligado? Muita cor, mano. Olha esse laranjão sólido aqui, ó. Que bonito que ficaria, mano. Tem aqui também um vermelho meio que metálico. E olha isso aqui, ó. Eu tô pensando um tanto de cor que dá pra gente colocar no R8. Sério, deixa nos comentários aí. O que vocês acharam do douradão? Ó, douradão, mano. Não tem nem o que falar. Show demais mesmo, mano. Muito bonito. Vai ficar zica. Vocês viram aí no vídeo da Lamborghini o jeito que ficou com o dourado, com essa cor ouro aqui. Mano, no R8. Acho que vai ficar mais pancada ainda, velho. Vai ficar mais pancada ainda, hein? Eu vi que da Lamborghini o teto é preto, né? Ele não quis fazer o teto dourado? Não, não, não quis. Eu já era, acho que era o original. De repente é uma opção legal também, né? Deixar o teto preto ao invés de dourado? Ou deixa 100%? Ah, tudo dourado. Não, tudo dourado. Eu acho que o R8 de preto só as entradas de ar e fibra de carbono mesmo, né? Tem umas laterais ali que daí eu acho que ia ficar mais da hora. Ser douradão. Eu tô muito ansioso, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, mano. E deixa aí também uma dessas cores aqui que vocês acham que no futuro pode ser uma das cores do R8. Porque eu vou estar lendo o comentário de vocês e eu tô pretendendo criar uma meta pro ano que vem pra gente ir mudando a cor do R8. Isso aí vai ser um projeto pra 2021. Afinal, 2021 é o ano pra buscar aí 14 milhões de inscritos. E eu vou contar com a ajuda de vocês. Vai ter, ó, pode ser amarelo, um vermelho metálico, preto, tem laranja, fibra de carbono. Esse azul eu achei bonito pra caramba, mano. Esse azul é sério, mano. Eu confesso, esse azul tá muito nervoso, mano. Eu acho que ia ornar demais, velho. Jateado Los Angeles. Jateado Los Angeles. Ah, que nome chique, cara. Jateado. O que cor que é seu R8? Jateado Los Angeles. Ó, amarelão, laranja. Tem aqui que cor que é essa? Um branco. Um branco, pérola, parece. É. Aqui tem tipo um cobre, né? E aquele roxo ali, meu amigo, tá chamando minha atenção, mano. Bom, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. É muito importante, vou estar lendo aí o comentário de todo mundo. Se inscreve aqui no canal, rumo a 14 milhões de inscritos, beleza? Deixa o sininho ativado pra não perder nenhum vídeo. E bom, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.